E olha, o WhatsApp do SBT Interior tá bombando de participações aí de quem tá em casa. O Moacir de Guararapes mandou uma mensagem pra gente no 18991453155 fazendo uma reclamação de trânsito. Confere aí. O morador disse que o semáforo que fica na Avenida Rio Branco foi instalado há quase dois meses, só que até agora não foi ligado. O que tem causado muito transtorno para os motoristas, porque essa é uma das principais avenidas da cidade e o fluxo de carros durante todo o dia é grande. E nem sempre os motoristas esperam para que outros veículos possam passar por ali. Um problema grande também para pedestres que querem atravessar a via. Tá fazendo aniversário, hein? Segundo a Prefeitura de Guararapes, o semáforo apresentou vários problemas e os técnicos estão tentando achar uma solução. Mas pra variar, né? Prefeitura não gosta de trabalhar com prazo, né? Não tem prazo pra quando ele vai voltar a funcionar.